O Doutor Diúlio Cesar é cardiologista, médico do esporte, vai falar sobre exercícios físicos. Está falado, não é verdade? A gente precisa ter muita qualidade de vida. Se chegar na velhice, bem. Bem, o segredo não é, o importante não é envelhecer, envelhecer com qualidade de vida. A longevidade e a qualidade. E hoje, nada mais importante que a gente cuidar do coração. Esse é o homem que cuida do coração, viu gente? Literalmente, ele domina essa área. Ele é cardiologista, médico do esporte e vai falar um pouquinho como anda o nosso coração. Coração do brasileiro, coração da gente no final do ano, alimentação, o que influencia, hein? E atividade física? Pois é, infelizmente a gente tem visto aí, toda semana, casos de morte súbita, ligado ao esforço. Semana passada, fui uma menina de 30 anos numa academia. Há 15 dias atrás, um senhor de 35. E aí deixa os pacientes, as pessoas assustadas, achando que a atividade física é que mata. Não é atividade física. Mas não é atividade física. É alguma doença pré-existente. Tu tinha e não percebia, não dava sintomas. E aquela coisinha do imediatismo, né? Você quer fazer academia, você quer começar, você se inscreve hoje e quer começar amanhã. Tem que passar por uma avaliação médica, né, Clínica? Pois é. Principalmente pra saber se você tá apto ou não. Pra fazer o que você quer e quais os riscos e contraindicações. O que que é o mais certo? Porque a gente, assim, qualquer pessoa, todo mundo pode fazer atividade física? Todo mundo pode, né? Desde que tenha antes. Desde que uma boa avaliação. Sim. Pra você saber o que pode e o que não pode. E principalmente, que tenha uma orientação. Não é sair fazendo porque você viu na TV. Totalidade também. Ou porque você leu num blog, ou porque você viu no YouTube. Então, o acesso que a gente tem hoje é muito maior. Então, você tem a noção, aquela noção das coisas, dos exercícios, o que fazer e como fazer. Mas nem sempre aquele exercício cabe em você, cabe em mim. E, às vezes, você pode não ter uma lesão cardiológica, mas pode ter uma lesão muscular, uma lesão de coluna, lesão de joelho. E aí, aquela coisa que sai por uma qualidade de vida boa, vai acabar. O que que preocupa você como médico? Principalmente médico esportista. A prevenção, né? A gente insiste muito nesse tema, de você fazer a prevenção, passar anualmente no teu médico, no teu cardiologista, pra mudar os hábitos de vida. Hoje em dia, a gente tem visto casos de doença cardíaca, infarto, com indivíduos mais jovens. O que que tem acontecido? Essa mudança de clima também altera alguma coisa? O clima, eu acho que nem tanto. Porque eu sempre vejo muitas mortes, muito, né, mal súbito aí que falam, que morre o infarto do meu cárdeo aí rápido, quando tá muito quente, de repente esfria, ou quando tá muito frio e esquenta. Você tem aquele período do dia onde a gente não recomenda. Geralmente é pela manhã, né? 10, 11 horas da manhã, até 2, 3 horas da tarde, principalmente em tempo onde tá muito quente e muito seco. Então, é um horário que a gente contraindica você fazer. Mas eu acho que isso dos fatores é o menor. Eu acho que o ritmo de vida, o estresse, o sedentarismo, a alimentação desregrada, tudo isso vai contribuindo. Porque você tem os fatores que são imutáveis. Doença histórico genético, aí não tem como você mudar. Mas cigarro, diabetes, obesidade, sedentarismo, alcoolismo, mistura com energéticos, mistura com suplementos. E com energético, Tony? Fala um pouquinho, porque isso tá assustando muito os médicos. Muito, principalmente em baladas, né? A gente vê jovens... Porque tem um limite que o corpo suporta, que eles estão colocando muito energético. Cada um tem o seu limite. O problema é esse, você mistura o álcool com o energético. Isso tudo faz uma combinação explosiva pro teu coração. Então você aumenta a frequência cardíaca, aumenta a hipertensão, quer dizer, aumenta a pressão arterial. E se o indivíduo for mais suscetivo, a chance de ter uma arritmia é grande demais. Então a gente pega em caso de pronto-socorro, garotos assim que nem Osmar e... Hã? Aqui você é bonzinho, né? Nossa, aqui você é bonzinho com Osmar. Depois dessa, Osmar. Faz uma pergunta pra ele. Garota assim igual Osmar, hã? Como vai Osmar? Faz uma pergunta. Boa tarde, doutor Júlio Cesari. Olha, tem o Jaime Carlos da Vila Formosa. Ele diz que é sedentário, mas tá praticando esportes e atividades físicas empolgado com o filho. E ele começou correndo. Ele sente muito calor quando ele tá correndo e depois sobe um preto assim e ele parece que vai desfalecer. Ele pergunta qual é a dica que o doutor dá pra uma pessoa que tá começando. Caminha ao invés de correr. A dica antes é fazer uma avaliação pra saber se você pode correr. Como é que tua pressão arterial se comporta durante exercício? Se você não desenvolve nenhuma arritmia durante exercício? Essas são as principais alterações. Você pode não ter nenhuma obstrução coronaria, né? Não sei quantos anos ele falou. Não, não falou a idade. Mas se você não é tão... Se você é jovem, não deu tempo de você ter uma doença cardíaca adquirida, mas você pode ter uma doença cardíaca congênita. E às vezes você não tem lesões coronarianas na sua circulação pra desencar de um infarto. Mas pode ter um aumento de pressão. E aí no pico do esforço, você tem um aumento de pressão e dá essa sensação de síncope, vai desfalecer. Ele pode fazer uma hipoglicemia se ele não tiver com a alimentação adequada. São uma série de fatores, né? Que não tem uma única chance aí. Eu espero que você, Jaime, tenha feito uma avaliação. Continue com a ideia de fazer atividade física, mas... Pra quem quer fazer uma avaliação, eu queria que você pudesse deixar pra gente algum site, algum e-mail. É, a opção é contato através do site, tem o Face. Mas o site você me acha com mais frequência, que é o www.falandodecoração.com Eu adoro esse site seu. Doutor, você volta mais vezes pra gente fazer uma super especial? Tá, combinado. Quero todo mundo começar no ano bem, com o coração forte. Principalmente, Mazinho, que você falou que ele é novo, ele tá no céu. Ele disse, ai meu Deus, pra que que o doutor foi falar que ele é jovem como você? Jovem, né? Nós somos jovens. Somos jovens. Jovens. Eu acredito.